Renovei os meus votos de casamento em Las Vegas e eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo agora. Pois é, pessoal, eu nem imaginava que acontecesse na minha vida ainda em 2018. Eu já sabia que eu ia fazer essa viagem de final de ano pra Los Angeles e iríamos passar alguns dias em Vegas. Sabendo da história do casamento, até pensei em fazer um vídeo sobre isso. Mas o meu ego feminino não permitiu que eu pedisse a mão do meu marido em casamento de novo. Eu falei, caramba, e ele que tem que tocar no assunto. Comentei por cima, eu tenho alguns amigos que casaram lá e foi super legal. Eles, não, faz, faz. Super incentivaram a gente e eu acabei deixando o assunto meio quieto. Daí, dois dias antes de eu embarcar, de eu viajar, meu marido chega e fala, e aí, você já fechou tudo pro nosso casamento em Vegas? E eu falei, como assim? Como assim, Marco? Falei, meu Deus, a gente vai casar? Vamos, vai ser super bacana, vamos renovar os votos. Deu, ai, meu Deus. Corri pra internet. Peguei o site que esses nossos amigos tinham indicado, vi alguns modelos de pacotes ali. Também dei uma pesquisada no TripAdvisor e acabei fechando um pacote, que era o mais básico, ali no Trip. E sem o Elvis Presley, que no caso dos meus amigos, eles se casaram com o Elvis. Mas é porque tinha a ver com a história deles, que não era o nosso caso. Como foi essa compra? Gente, é a coisa mais simples do mundo. Você precisa apenas de um cartão internacional com limite. Então, eu escolhi esse pacote, fechei lá, pela data que eu queria. E eu tinha que ficar aguardando uma resposta, um e-mail do lugar que eu ia fazer a cerimônia, com a confirmação da data. E eles queriam me mandar o horário do casamento. Então, eu falei, gente, e agora, né? Aquela ansiedade, ansiedade. Falei, ai, será que deu certo, tal? Enfim, no dia seguinte, eles me mandaram esse e-mail, falando do horário do nosso casamento. Tinham confirmado. Basicamente, eles falam o seguinte, que você vai ter que estar na porta do hotel, uma hora antes da cerimônia, prontíssima, que eles vão passar com uma limousine e pegar vocês. Ponto. É isso mesmo. Chegamos, fomos viajar, atu... Ah, não. Corta isso aí. Volta. Bem, depois que eu recebi a confirmação, eu tinha que pensar no look. Qual roupa que eu ia usar, meu Deus do céu. Eu não tinha nenhum vestido branco. Eu falei, gente, o meu vestido de casamento já foi horroroso, eu não gostei. E agora, como é que eu vou casar em Vegas? Corri pra Zara. Procurei, procurei. Não gostei de nada. Fui na Renner, não gostei de nada. Fui na Amaro. Só que a Amaro, ela entrega no dia seguinte a roupa. Mas, como era final do ano, eles estavam deixando levar as peças da loja. Eu falei, caramba, não acredito. Fui lá, não tinha vestido branco, porque eles ainda estavam trabalhando com o Natal. Eu falei, nossa, é muito azar pra uma pessoa. Eu falei, eu vou casar, vou renovar meus votos de novo e não tenho roupa. Daí, provei o macacão branco, tudo. Achei super bonito, mas ele era um pouco transparente, não gostei. Cassei a loja inteira e achei esse look que eu tô agora e que você vai poder ver melhor nas fotos. Que é uma calça dourada, com um top dourado. Esse palitozinho, tigerzinho, também é da Amaro. Então, eu casei com esse traje totalmente inesperado e totalmente diferente. Mas eu tava me sentindo super elegante. E falei, é isso que tem, vai assim mesmo, seja o que Deus quiser. Fomos viajar, passamos alguns dias em Los Angeles. Depois, fomos pra Las Vegas. Chegou o dia do casamento. Me arrumei, toda bonitinha. Meu marido também se arrumou, todo bonitinho. E a gente, assim, porque a gente não tinha recebido mais nada. Nenhum e-mail, nenhum SMS. Nada, nada, nada. Nenhuma confirmação. E eu falei, caramba, será que a gente vai cair numa fria? A gente vai ficar arrumadinho lá na porta do hotel esperando? E, de repente, não chega ninguém, né? A gente fica pensando nessas coisas. Mas, enfim, ficamos na porta do hotel, no horário combinado. Eles apareceram com uma limousine branca, linda. Foi muito bacana. É uma pena que não dá pra gente tirar muitas fotos, porque eles não deixam. Consegui tirar uma selfie na limousine, mas ela ficou meio ruinzinha e tal. Foi super bacana, porque daí, a partir do momento que você entra no carro, a gente já entrou no clima de renovação de votos, casamento. Chegamos na capelinha. A capela era uma coisa muito fofa, bem estilo americano, mas bonitinha. Lá, em Las Vegas, é muito fácil pra você casar, pra você renovar os seus votos, assim. A gente chegou lá, a mulher confirmou os nossos nomes, tivemos que assinar um papelzinho só. E tem uma coisa, você paga um valor X no site da TripAdvisor. Mas lá, eles cobram mais 50 dólares, que é o cachê do motorista, e mais 50 dólares, que é o cachê do celebrante. Então, na hora, você tem que ter 100 dólares em dinheiro pra dar pra secretária lá, pra mulher lá, pagar. Ok, pagamos. E ficamos esperando. Daí, ela veio, mandou eu escolher um buquê. Eu escolhi com uma rosa branca, porque eu já tava com um look dourado e branco. Eu achei que o branco ia ficar mais bonito. E ela colocou essa mesma rosa, como a flor de lapela do meu marido. Chegou na hora da cerimônia, a gente entrou junto, eu e meu marido entramos lá, bonitinho e tal. Eles tocam uma musiquinha. Daí, ela vai falando toda a cerimônia em inglês. Tem alguns sites que fazem a cerimônia em português. Então, você pode escolher a língua que você preferir. Enquanto a isso, você pode ficar tranquilo. Durou uns 10 minutos. Eu me emocionei bastante. Meu marido se emocionou também. Pra gente foi uma coisa muito especial, faz o ano passado, né? 2018, fez 9 anos que a gente tava junto. Meu marido passou por um problema de saúde gravíssimo nesse meio tempo. Foi como um renascimento pra ele, 2018. Pra gente era muito especial esse momento, porque realmente reforçou todo o amor que a gente sentia. Você vê que, caramba, eu tô tanto tempo com a pessoa, mas essa pessoa que eu amo, essa pessoa que eu quero ficar pra sempre. Então, assim, tinha todo um sentido mágico nessa cerimônia. Foi muito bonitinho. A gente conseguiu entender praticamente tudo que ela falava. Ela falou palavras lindas, assim, que a gente realmente tem que nutrir esse relacionamento, né? Um se doar pro outro, um se colocar no lugar do outro pra que isso perpetue e fique eternamente. Então, foi muito bonito. Foi muito legal. Foi muito melhor do que eu imaginava. Terminou a cerimônia. Ah, deixa eu contar uma coisa. A gente trocou as alianças também. Terminou a cerimônia, nós saímos de mãozinhas dadas, tudo. E eles tocam musiquinha. Tiramos várias fotos, que é bem legal que já tem um fotógrafo ali. Mas tem um detalhe. Quando você compra o pacote, eles oferecem seis ou doze fotos. E eu falei, caramba, né? Tô tirando tanta foto e... Depois, sei lá, né? Se vai ficar bom, se não vai. Então, enfim. Depois da gente tirar várias fotos fora da capela, dentro da capela, a gente ficou esperando mais um pouco de novo. O fotógrafo veio e falou, ó, eu tirei 30 fotos. Eu vou gravar tudo num CD pra você, mas você tem que me dar uma gorjeta. Dá ali meu marido pegar e dar mais 30 dólares pro cara lá. Como se eu estivesse pagando essas fotos. E o medo, né? Eu com um CD de chegar no Brasil e não ter foto nenhuma. Mas, graças a Deus, tem várias fotos aí, como vocês estão vendo no vídeo. E, assim, eu achei super válido. Foi muito bacana. A gente saiu de lá, fomos num lugar que a gente ama de paixão, que é o Rooters. Que nada mais é do que petisco, comida mexicana, taco e cerveja. A gente comemorou, assim. Foi bem bacana. Foi uma coisa totalmente inesperada, diferente. Mas aí você vê que o momento principal, realmente, é aquela troca de olhares. Quando a gente fala sim de novo. Ou você que nunca casou, quando você vai falar sim. Então, é a energia daquele momento, daquela paixão, daquela entrega, que faz a história toda ficar bonita. Então, se você tá pensando em viajar, nunca viajou, não tem dinheiro pra fazer uma festa, mas gostaria de viajar também. Tá aí uma bela oportunidade pra você, de você fazer uma festa de casamento. Ou melhor, fazer um casamento no exterior, como Las Vegas. Já conhece um outro país. Tira as fotos. Você vai se vestir de noiva da mesma maneira, o seu noivo também. Pode ser que não tenha seus familiares, mas você vai ver que, realmente, ali na hora que o casal tá junto, é outra energia. É uma vibe de amor, de... É incrível, assim. Não dá pra explicar, mas vai na minha que dá pra... Você vai sentir tudo isso. Então, vou guardar pra sempre esse dia na minha memória. Se você quiser fazer um casamento oficial, lá em Las Vegas, você tem que ir num lugar que faz um registro. antes, são os trâmites um pouquinho diferentes, você tem que pagar uma taxa extra. Esse casamento, ele vai ter validade, vai ficar registrado tudo. É simples da mesma maneira, eles fazem tudo muito rápido ali na hora. Quando você entra no carro, o motorista, ele já pergunta. Você vai renovar os votos ou você vai casar? Porque se você for casar, você tem que passar num lugar antes. Se você for só renovar, como eu, vai direto pra capela. Então, vale super a pena. Fica dez vezes mais barato que um casamento tradicional, gente. Eu acho que dá uns mil reais em dinheiro, assim. E se você for ver, mil reais perto de uma festa de casamento, né? O valor é bem diferente. E daí, mais pra frente, você faz uma festa, como eu moro com seus parentes, seus amigos aqui no Brasil. Então, eu achei que é uma oportunidade bem bacana pra quem quer viajar, quem quer casar, quem quer tudo, mas tem que escolher entre uma coisa ou outra. Então, essa é a história de como eu renovei os meus votos em Las Vegas. Espero que sirva de inspiração pra você. Se você quiser renovar os seus votos, se você quiser casar em Las Vegas, é super bacana. Tem 300 mil pacotes. Você pode casar no helicóptero. Você pode casar no Grand Canyon. Você pode fazer uma sessão de fotos no Grand Canyon. Gente, tem ideia pra tudo, assim. O jeito que você quiser casar, você consegue naquela cidade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe. Aquela historinha de sempre, né? Se inscreva no canal. Vai lá no nosso Instagram também. E eu te vejo daqui a uns dias. Tchau!